Oi gente, tudo bom? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Eu tô com a mesma roupa do vlog da mudança. Eu tô continuando, né? Só tô iniciando o outro. Vou compartilhar com vocês a nossa primeira noite aqui no AP, na casinha nova. Vou compartilhar com vocês como que vai ser essa nossa primeira noite aqui. Eu vou dar banho agora na Manu. Ela tá bem cansadinha, né? Quer dormir já, então vou começar com o banho dela. Primeira noite no AP e primeiro banho da Manu. Fala, eu tô tomando banho, gente, que eu estava cansada. Isso, fala, eu estava super cansada. Daí minha mãe tá me dando banho. Né, filha? Gente, ó, o Dígia já colocou os peizinhos aqui da box. Daí a gente acabou de colocar aqui no chão. Abrimos pra gente ver. Olha isso, que coisa boa. Vamos ter bastante espaço. Esse, esse, essa cor aqui, gente, é preto. Aí tá parecendo verde, amor. Será que é verde? É preto, né? É preto, gente. Olha só quanto espaço a gente vai ter. E olha as mesinhas ali, brancas. Só que tá suja, tá vendo? Depois a gente limpa, vai ficar bem legal aqui o nosso quartinho. Já dei o banho aqui na Manu. Daí eu vou pentear o cabelinho dela. O Dígia vai ficar com ela pra eu poder tomar um banho. Dar uma amazinha pra ela, pra ela poder dormir. Ela tá com sono, tadinha. Mas é assim mesmo. Eu tô procurando aqui. Tô olhando aqui a caixa que tá roupa de cama. Poder pegar um lençol pro colchão. Aqui, amor, tá aqui no fácil. Ó, vocês deram a dica pra gente renomear as caixas, ó. E colocamos... Ah, não. E roupa de cama da Manu. Deve tá por aqui também. A gente colocou tudo nas caixas, ok? Fica mais fácil, né? Já coloquei aqui, ó, o forro do colchão. Esse colchão, gente, é provisório. Vamos trocar ele, graças a Deus. Então, por enquanto o outro não chega, a gente vai usando esse. Já coloquei o lençol. Agora eu vou tomar um banho pra dar uma amada à Manu, que ela vai dormir. Quem disse que dormiu, gente? Ó, coloquei meu notebook aqui pra eu poder já editar esse vídeo pra postar pra vocês. Falar eu não vou dormir, não, amor. Vou dar uma lavadinha aqui, gente, ó, no recipiente da minha cafeteira. Pra gente fazer café amanhã, porque ainda estamos sem a mangueira do gás que precisa comprar. A gente deixou pra comprar aqui, pra gente poder ver o tamanho certinho do fogão. Então, a gente vai amanhã comprar. Aí a cozinha tá assim, ó, o lixo ali. Tem algumas coisas aqui, a lave seca tá aqui. E aí agora eu vou botar aqui essas coisinhas. Tic-toc, the clock keeps ticking. I don't know what I should do and I wish you would be right here with me. My mind's filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, but once the healing, they're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. So much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you. I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Wondering if you're thinking about me too late. Now it's not a mangueira do gás here. And the interfuner here is now asking for us to get it. Then it's already done for us to get our pizza. We're going to get hungry. We're going to get hungry, but now it's already 10 hours. We're going to get hungry. We're going to get hungry. We're going to get hungry for water to be able to do gelo. I don't have a faxina in the kitchen, like the Pathy told me, but I'm going to do it. I'm going to get hungry. I'm going to get hungry for a while. So, thank God. Well, it's all. When I get to the pizza, I'll show you. A pizza already arrived. Look at that beautiful. Now we're going to eat. A Manu just finished eating. And now it's us. First pizza from Rio Preto. First pizza from Casa Nova. I'm going to get a plate here. I'm going to get a plate for a while. The flavors that I ordered were from Baiana. And this here, filet mignon acebolado. Guys, now we're going to sleep. A light is like, because we put a light yellow, you know? To get more than that. And I just got my teeth. The pizza was really good. Graças a Deus, we're going to be full. Now we're going to sleep. And tomorrow I'll tell you how it was. The first night of sleep here in Casa Nova. And continue to grab it for you. We're going to sleep here in Casa Nova. And we're going to sleep with the coffee. We're going to sleep well. And I'm going to sleep well. And I'm going to sleep well. Now I'm going to prepare our coffee of the morning. que eu vou fazer esquentar o leite no microondas e fazer café na cafeteira porque, como eu já falei, a gente tá sem a mangueira do gás. A gente tá sem a mangueira. A gente tá sem a mangueira. Música Acabamos de chegar aqui na Leroy. Agora vamos lá ver se a gente acha que a gente precisa. Música Chega na Leroy assim e pira, né, gente? Com tanta coisa bonita, tanta coisa legal. Música A gente precisa de uma torneirinha pra instalar a lava e seca. Deixa eu ver aqui onde que tem. É, torneira simples. E só pra ter a saída de água, né? Achamos aqui, ó. Qual é essa? É. Ela é... Viemos aqui no mercado comprar algumas coisas que a gente tá precisando agora com urgência, tipo rodo, vassoura, pano de chão, alguns produtinhos de limpeza. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, vai ser rodo aqui. Olha o cabo, o cabo é onde? Tá R$9,49. Aqui, né, não? Não sei. Deve ser. Eu acho que sim. O rodo azul, o cabo verde. Vou pegar. Esse aqui vem com dois. Aí o lixinho, saquinho pra lixa. Saco de lixa, a gente vai levar esse aqui, ó. De 30 litros. 30 sacos. R$8,79. Vou pegar aqui uma água sanitária, que não tem. R$5,19. Dois litros. Levar isso aqui em pé mesmo. Vou pegar uma cera também lá pro laminado. Aqui. Tem esse, tem da Uau também. Eu vou começar a testar, né? Que aí eu vejo. Ó, esse aqui da Uau tá R$8,09. Destaque tá R$10,00. Vou levar esse aqui mesmo, ó. Destaque. Tá R$10,39. Isso aqui rende bastante, né, gente? Aí os mochilhos cremosos eu vou pegar. Acho que desse aqui da IP, ó. Que eu gosto bastante. Esse aqui de lavanda é muito bom. Tem umas manchas lá na mesa, nas cadeiras de mão, sabe? Aí eu vou levar um desse pra poder limpar. Porque limpa bem. Tá R$5,39. Aí tem o original, lavanda. É, acho que são esses dois mesmo. Aí eu vou levar esse aqui, ó. De lavanda. Que é o sapólio. Agora aqui no hortifruti eu vou pegar frutas e alguns legumes. que a gente tá precisando. Eu gosto de fazer sopinha pra Manu e aí tá precisando. Pegar um coentro. Ó, gente, a cebolinha aqui bonita. Bem fininha. Vou pegar um coentro. O alface também tá bem bonito. Tudo fresquinho, ó. Eu ia pegar alface aqui, gente. Mas, ó, vende assim, ó. É muita coisa. Olha isso. Acho que eu nem vou levar. Nossa, é muita coisa, olha. Não vou levar, não. Agora eu vou pegar aqui algumas coisas de congelados. Vou pegar um pão de queijo. Esse é o qual. É grande, né? Eu quero coquetel. Ó, uma dadinha de tapioca já pronto. Vou pegar aqui uma manteiga. E de cara eu já vi essa aqui, ó. Manteiga, presidente. Ah, ela é sem sal. Com sal tá 10,69, 200 gramas. É sem sal, moça, de 9,90. Vê o que que ela é. O ingrediente. Tem várias aqui, ó. Músculo. Tem o que aqui? A paleta, peito. A senha, ó, lá em cima. Mas também tá usando a cara. O que foi, amor? É um soninho? É um soninho? Deixa eu mostrar aqui pra vocês as nossas primeiras compras de mercado. Coisinhas poucas que a gente tava precisando mesmo. Algumas coisas que a gente já trouxe, né? Que já tínhamos. Então eu peguei manteiga. Essa aqui, quali. A gente olhou os ingredientes, ó. E é manteiga mesmo. Com sal. Morango. Linguiça. Café. Molho de tomate. Algumas cervejas. Brócolis. Tomate. Cenoura. Pimentão. Cebola. E abóbora. A água. A gente pegou três. Água mineral. A cera pro laminado. Água sanitária. O rodo. Na Leroy foi só a torneira mesmo que eu mostrei pra vocês. E aqui mais alguns produtinhos de limpeza. Esponja. Sabonete. Esse multiuso cremoso. Saquinho pra lixo. Paninho multiuso. Pano de chão. E aqui, ó. É aquele balde de silicone dobrável, sabe? A Paty que comprou pra mim no Suns Cube. Eu pedi pra ela comprar. E já deixei aqui. Porque quando a gente chegasse, né? Já usava. Daí tem esse balde também. Aí aqui na geladeira, o Digi já colocou a carne e cotuba que a gente comprou também. Aquele suco ali foi que a gente trouxe ontem na viagem. Esse aqui é porque não pode perder temperatura. Inclusive, já vou até colocar a manteiga aqui. Mas eu preciso dar uma limpada nessa geladeira antes de guardar tudo. Então é isso, gente. Vou finalizar esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pouco da nossa noite. Do nosso dia, né? Gravei um pouquinho pra vocês a gente lá no mercado. Precisamos comprar a torneira pra instalar a lave-seca. E eu vou continuar gravando mais vlog pra vocês. Porque tem muita coisa pra fazer aqui ainda. E eu vou gravar tudo. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!